Oi gente, tudo bom? Aqui é a Dirlane do canal Minha Mãe Costura E eu tô vindo fazer essa abertura com esse vestido que eu tô aguentando, gente Eu não vou tirar o vídeo da mão Ai, eu tô me sentindo tão moderosa que eu tenho que ficar uns 3 dias com essa roupa até ficar bem suja Então, hoje eu vim trazer a modelagem de uma musa maravilhosa Com esse vestido maravilhoso Tem o... a costura e a modelagem dele, tá gente? Então, vamos lá Pra fazer essa blusa maravilhosa, vou precisar da medida das costas Que é de um ombro a outro, docinho aqui Vou precisar da medida do busto, tá? Sem problema A medida da cintura Vou precisar do... a altura do busto, a altura da cintura e o comprimento que você vai querer desta blusa Vou precisar da medida de um seio ao outro, que é o entre seios Vou precisar também do valor do decote que você quer pra essa blusa, tá? Ela vai ter manga, mesma coisa, vou precisar daqui do final docinho O tamanho que você quer da manga E com a dificuldade que eu tenho sempre, ô, mulher Vou precisar do... da largura do punho que você quer dessa blusa, gente E é só isso Tá fácil demais Vamos fazer e vai ficar maravilhosa Então, bora pra lavar a modelagem, gente E eu tô linda Ai! Então, gente Pra gente poder começar a fazer a blusa Não vai precisar dessas medidas Essas aqui são as minhas Então, nós vamos começar a traçar a parte da frente Então, vamos começar a marcar a medida das costas Que a gente faz Que a minha costa é 36, a metade é 18 Então, vem aqui e marco 18 centímetros E vou descer nessa marcação Vem e pego a régua E fecho aqui Nessa linha E nessa linha aqui Eu vou marcar esses 18 que eu achei aqui Mais 5 centímetros Como eu sempre falo Esses 5 centímetros é da modelagem A modelagem dela pede metade das costas Mais 5 pra eu achar a que acaba Então, 18 mais 5, 23 Marco 23 dos dois lados do papel Porque nessa linha eu vou marcar o meu busto Então, pronto Deixa eu descer aqui mais E vamos lá A caída é 4 centímetros pra adulto Então, eu vou colocar 4 aqui Aí eu vou agora no meu decote Eu vou pegar esses 18 Dividir por 3 Que também é da modelagem Não é conta que eu inventei nem nada A modelagem que eu aprendi Ela ensina dessa maneira Então, 18 dividido por 3 Dá 6 Eu venho aqui e marco 6 E marco esses mesmos 6 descendo Já pego aqui A cuba francesa já Faço aqui o decote Pego daqui Até aqui e fecho O ombro Aí o que eu vou fazer? A distância desse ponto Até esse ponto aqui Eu vou medir e vou achar a metade No meu caso aqui dá Mais ou menos 19 19 dividido por 2 Dá 9,5 Então, aqui Entra 1,5 Tudo isso que eu uso, gente 1,5 aqui A divisão pra achar aqui o decote E a suma pra achar A cava É da modelagem, tá? E agora eu vou marcar O meu busto O meu busto justo Dá 22 centímetros Eu quero um pouco mais larga a blusa Então eu vou aumentar 1 centímetro Porque se você for olhar Eu vou aumentar 1 centímetro na quarta parte Eu vou aumentar 4 centímetros na blusa inteira Então de 22 vai 23 Vai ficar mais larguinha Tá? E vou pegar aqui A minha curva francesa E vou fechar esses 3 pontos aqui, ó Venho Evita a minha mão Atrapalhar aqui Então eu fiz A minha cava Eu utilizei esse tamanho aqui Pra fazer Ajudando nesse contorno Então agora O que que a gente vai fazer? Eu Posso colocar uma pence aqui Mas eu não tava querendo não, tá, gente? Então Eu não vou colocar pence Se você quiser colocar Aí O que que eu vou fazer? Eu vou marcar A altura da cintura aqui Tô usando 41 Porque é a medida É base Para o meu bonequinho 38 Tá? Mas o normal meu é 38 centímetros E vou marcar O comprimento da blusa Que está em 57 centímetros Vem cá Marco 57 E marco 57 E aqui, ó Deixa eu ver se vai caber na tela Fecha aqui tudo, ó Fecha aqui E fecha aqui O que que eu vou fazer? A mesma coisa A minha cintura Justa Da 71 E eu vou usar 76 Então Quarta parte de 76 Dá 19 Só que eu vou colocar a pence Aqui Então 19 Mais 3 centímetros Dá 22 Eu venho Vou marcar 22 Aqui, ó Nisso Já vamos Daqui a pouco Colocar a pence Na parte de baixo Se a blusa for um pouco maior Do que a linha Do Do baixo quadril Perto dos ossinhos Da bacia Se for mais para baixo É bom a gente colocar A medida aqui Do quadro A quarta parte do quadril Nesse caso A quarta parte do meu quadril Dá 24 Então eu venho aqui E vou usar 24 E vou fechar aqui A minha blusa Fechei ela Agora vamos trabalhar Aqui A pence Para eu fazer a pence Eu tenho que achar O meu entre seios Que é A medida de uma Amila ao outro Que no meu caso É 9 centímetros Então nessas 3 linhas Aqui eu vou marcar 9 centímetros Depois que eu marquei 9 centímetros Eu venho E esquadro aqui Depois que esquadrei Eu vou colocar 1,5 Para cada lado Porque eu escolhi 3 centímetros Então eu tenho que colocar Metade de 3 Para um lado E a metade de 3 Para o outro E vou olhar O tamanho Que eu quero Essa pence Da frente Então o tamanho Que eu quero hoje É 14 centímetros Que eu quero a blusa Bem justinha E a pence Vai dar Esse formato justo Então eu venho aqui 14 para baixo E 14 para cima Fiz isso Venho E faço o formato Da minha pence aqui Praticamente A blusa Está pronta Agora o que vai faltar Agora A gente vai fazer O transpasse Eu vou fazer O transpasse Já na blusa Vou só pegar O botão Para mostrar Para vocês Como que a gente Vai fazer O botão Que eu quero usar Deixa eu ver Se dá para vocês enxergarem É esse aqui De camisa Hum A câmera não focaliza Olha que difícil Então o que a gente Tem que fazer Tem que medir Qual que é A largura Desse botão Esse botão Olha Aqui no número 2 Ele tem 1 centímetro Então a metade dele É meio Então vamos lá Raciocina comigo aqui Eu vou abrir aqui Vou mostrar para vocês Como a gente vai fazer O transpasse da camisa Então aqui é o meio Da frente da camisa Certo? Deixa eu até passar A régua aqui Para mostrar para vocês Para vocês enxergarem de longe Então aqui está O meio da camisa Quando a gente faz A camisa A gente tem que imaginar Que essa metade Tem que bater Com a linha Da outra metade Que está aqui Certo? Então até para o transpasse É a mesma coisa Então quando eu vou colocar O botão O botão Ele tem que ficar aqui Deixa eu chegar pertinho Desse para vocês entenderem O que eu estou falando Vou chegar e fazer aqui Então o botão Ele tem que estar Nessa linha Por que nessa linha? Porque a metade daqui Tem que bater com a metade daqui Então metade do botão Tem que estar para a esquerda E a outra metade Tem que estar para a direita Como a metade do meu botão Vai dar meio centímetro Então meio centímetro para cá Meio centímetro para lá E vou aumentar Além desse meio centímetro Mais um centímetro aqui Então daqui para cá Eu tenho que ter um centímetro e meio Um centímetro mais a metade do botão Então eu venho aqui E vou marcar Um centímetro e meio A partir do meio Da frente Então vamos lá de novo Metade do botão Tem meio centímetro Esse meio centímetro Eu somo a um centímetro Para eu achar O começo do meu transpasse Então eu vou marcando Todo ele E se o botão Não for meio centímetro For um centímetro Você vai somar Um centímetro Da metade do botão Mais um centímetro Da regra Tá? Então pronto Aqui Então marquei Um centímetro e meio É sempre assim A medida da metade Do botão Mais um centímetro Aí vem Então esse pedaço aqui É para metade de um botão E o outro pedaço Vai ficar aqui Então se eu tenho Um e meio aqui Dessa linha para cá Eu vou colocar o dobro Então se aqui tivesse dois Aqui seria quatro Tá gente? Como é um e meio Três Mesma coisa Vou marcar Três centímetros E vou alinhar agora aqui Por que eu faço assim? Porque se eu fizer Um transpasse menor A blusa na parte da frente Vai ficar menor Que a parte das costas Quando você vai dobrar a blusa As laterais Ela não pode ter folga Elas tem que estar Bonitinho Certinho E com medo O transpasse certinho também Então É como se o botão Tivesse aqui Gente Deixa eu chegar Mais perto Para dar uma mostrada aqui Então aqui É como se o botão Ele tivesse metade Do botão aqui Tá vendo? Como se tivesse metade Do botão aqui Aqui Foi o transpasse Porque na hora De obutuar Vai ficar Certinho Aqui que eu fiz Fiz bonitinho Nós vamos dobrar Para cortar Deixa eu tirar Eu vou pegar Só vou explicar Uma coisa para vocês Antes que eu esqueça Eu não faço Roupa nenhuma Com margem de costura Para eu fazer com margem de costura Eu primeiro vou fazer o molde Depois em torno do molde inteiro Eu vou marcar A medida da margem Que eu quero Então Se a roupa Tá certa No meu corpo É porque eu coloquei Exatamente A medida do meu corpo Igual essa blusa Todos os números Que eu usei aqui Foi medida do meu corpo Se eu aumentei aqui Porque eu quero Que ele fique um pouco Mais largo no corpo Mas eu não coloquei Margem de costura A margem de costura É a margem que eu passo Para eu poder depois Na hora de costurar Como se fosse passando Nessa linha imaginária Aqui Então o que que tá acontecendo Não tem margem de costura Nenhuma Nem aqui Na hora de fazer o transpasso Tem margem de costura Então Se eu tiver que colocar Margem de costura Eu vou colocar Depois dessa linha Do 3 centímetros Então eu vou cortar Essa linha aqui Porque eu vou colocar No tecido Essa margem de costura Quando eu tiver Colocando O papel Em cima do tecido Então eu vou cortar Bem na linha Dos 3 centímetros Alinhar aqui Eu vou alinhar Aqui embaixo Para poder cortar Certo Pronto Alinhei Agora eu vou cortar Aqui Aí o que que eu vou fazer Por que que eu vou cortar E não vou cortar Aqui em cima Porque ele vai ficar Diferente Eu vou dobrar aqui Esse é os 3 centímetros Eu vou dobrar Nessa linha Que eu fiz aqui Então certinho Esse aqui É os 3 centímetros Eu dobrei E ficou assim Vocês entenderam O transpasse Esse é o transpasse Que é a parte A mais que eu tenho Que colocar Porque o botão Ele tem que ficar Bem no meio Do molde Olha lá Que assim Na hora de eu colocar Aqui a outra Parte da blusa Vai ficar certinho No meio Então não vai sobrar Vai ficar certinho Aqui no meio Então não vai sobrar Nem pra lá Nem pra cá Nem faltar Vai ficar aquela blusa Com uma parte maior Ou menor que a outra E aqui vai dar certinho Na hora de você costurar Vai bater aqui Se você quiser Um transpasse Menor Gente Vocês podem fazer Esse aqui é por causa Do botão Que eu vou usar E ele fica aqui Assim atrás Com um centímetro Da dobra da costura Na hora que eu virar Aqui eu vou rebater A costura Aí pronto Dobrei O que que eu vou fazer Eu vou vir aqui Cortar Então eu cortei aqui Aí eu vou abrir E olha o que acontece Hoje aqui Tá muito iluminado Ele deu um bico Subindo Por que? Porque na hora De dobrar O bico pra dentro Ele tem que subir Junto com aqui Certo? Então essa aqui É a frente Agora a gente vai fazer As costas Então a gente vai fazer A mesma coisa Que a gente fez Na frente Nós vamos colocar Os dezoito centímetros Que é a metade Das minhas costas E vou descendo Essa medida aqui Passo a minha régua aqui Pra formar A linha da cava Mesma coisa Dezoito Mais os cinclos aqui Vou formar A minha cava Então vinte e três E aqui eu coloco Os vinte e três Do outro lado Pra formar a linha De um bambusto Aí o que a gente faz? Vamos trabalhar em cima Coloquei seis lá Coloco seis Porque dezoito Dividido por três Seis E desço dois aqui Pega a minha curva francesa Pra fazer o meu decote Se você não tiver Você pode fazer A mão livre mesmo Uma coisa que eu vou falar Com vocês Que as vezes A pessoa me pergunta Na modelagem feminina Caída de ombro Frente e costa É quatro Tá? Não é só nessa modelagem Que eu uso Outras modelagens Fazem a mesma coisa Mas tem pessoas Que ficam preocupadas Com a linha Da costura do ombro Batendo no meio Elas acham Ou vai ficar muito pra trás Ou vai ficar muito pra frente Se você quer fazer diferente Quer ter uma caída mais pra frente Em vez de quatro Você coloca três Aí você vem cá e coloca Três centímetros Ombro a caída é menor E você vem E risca Faz três Aqui, tá? Três nas costas Faz quatro Na frente Eu vou fazer aqui Vou mostrar pra vocês Qual que é a diferença Que dá Pra vocês terem Uma ideia Então se a caída Que é menor Vamos descobrir Então Depois que a gente fez A caída agora Como Nas costas Não tem seios Eu não preciso fazer Uma entrada aqui Eu só venho e faço A curva aqui Mas vamos lembrar O busto na frente Era vinte e dois Coloquei mais um centímetro Vou marcar Vinte e três centímetros Aqui Marquei vinte e três centímetros E venho e faço A minha curvinha aqui, ó Fiz a minha curvinha Das costas E agora a gente vai fazer o que? Colocar minhas alturas Vou colocar aqui A altura da minha cintura Que eu estou usando Nesse momento Quarenta e um E o comprimento da blusa Que é O comprimento da blusa Que é cinquenta e sete Cinquenta e sete aqui Cinquenta e sete aqui Passo A régua aqui E embaixo Então vamos lá Que que eu fiz no meio da cintura Eu coloquei dezenove Só que eu vou usar mais três centímetros de pence Então Vinte e dois Vem cá Vinte e dois E vinte e quatro aqui No quadril Prontinho Vou juntar aqui E juntar aqui E vou achar o que? A metade do meu entre seis Nove aqui Nove E nove O que nós vamos fazer? Fazer a linha aqui Depois que fez a linha A gente vai dividir Um e meio pra lá E um e meio pra cá Um e meio pra cá Um e meio pra cá E o que nós vamos fazer? Quatorze Quatorze Se você quiser Maior também Gente Não tem problema não Pode fazer maior A pence Só que aí O comprimento da blusa Tem que ser maior Senão a pence Caba lá No final Da blusa Vem aqui Fecho Fecho aqui Pronto Já fiz as costas As costas são muito simples Só isso Tá gente? Então aqui hoje Isso aqui que vai ser a dobra Do tecido E na dobra do tecido É que eu sigo A linha aqui O fio do tecido As costas Uma vez Na dobra do tecido A frente Porque ela não vai estar na dobra Mas a linha dela também É essa aqui O fio do tecido Frente Duas vezes que eu quero Então eu quero esquerda Quero direita E agora A gente vai Para a manga Então tá aqui ó Nosso pedaço de papel Pra gente poder fazer A manga Ele é dobrado Tá? Então é bom você dobrar também Aí o que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui A medida das costas Dezoito Metade das costas aqui Quando é plus size Gente As pessoas tem dúvida Porque as vezes A manga não bate Nesse modelo que eu faço Mas igual eu expliquei Várias vezes Vou explicar aqui de novo As vezes a pessoa Plus size Ela tem costas Menores Menores Que o tamanho Plus size Dela Igual eu vou dar o exemplo Aqui de novo Eu fiz uma roupa plus size Pra uma amiga minha Medidas todas grandes Bustos Cintura Tal Mas as costas dela É menor que a minha Eu tenho 36 de costas Ela tem 34 Então você já vê Que as costas dela Não é tão larga Pra acompanhar o corpo Então ela é fina em cima Perto do pescoço E a modelagem Fazendo com 17 Que é a metade de 34 Não fechava Por que não fechava? Porque as costas Apesar da cava Ficar perfeita Com esses 17 A largura do busto Que é muito grande Na curva Deixa eu até pegar aqui E desenhar Aí gente Pra ajudar vocês Tá lá a blusa Só que a curva Era muito grande Porque é o normal Que acontece Daqui pequeno E a curva Muito grande Então na hora De fazer a cabeça Da manga Alguma coisa A manga já chegava aqui Ela não prolongava Porque a cabeça Da manga é menor Porque eu fazia A cabeça da manga Com o tamanho Das costas Dela natural Que não batia Com todos os modelos De tamanho Que ela tinha No resto do corpo Então o que eu fiz? De 34 Eu pulei de uma vez só Com 42 de costas Que era o que batia De costas Para a medida Dela corporal Por isso que às vezes é bom A gente ter tabela De medida Para a gente acompanhar O que seriam As costas normais Para o tamanho De busto Cintura Quadro dela Então com 42 Na hora De colocar aqui Eu coloquei 21 Então 17 Pulou para 21 Medi a cava Normal Igual eu tinha que medir Aqui para cá Usei a metade Da cava E na hora De desenhar E fazer a manga E bater Ficou perfeito Então a gente tem Que ter essa maldade Quando eu fazer a manga Minha manga está muito grande Estapenor Ou as suas costas Não bate com a sua medida Ou você esqueceu De medir E dividir Para mais Às vezes Deu aqui Deu 21,5 Usa 22 Porque metade de 22 É mais fácil de achar Do que a metade de 21,5 Que fica muito picado Tá? Mas outras dúvidas Também de manga Gente Eu ajudo Mas isso aqui É só para lembrar Que às vezes A pessoa tem dificuldade Então vamos para a nossa manga Aqui da blusa Se eu tiver essa dificuldade Esse problema também Você pode fazer a sua manga Dessa maneira Então aqui Coloquei 18 E esse 18 Eu já pego e coloco a metade 9 Desse aqui 18 9 Como eu sempre faço Para mim A minha medida Sempre vai ser a mesma Tá, gente? Só que como eu aumentei lá O que que acontece? Deixa eu só Ai Marcar o 18 Ali 18 E o 9 Melhorzinho aqui Então eu vou fechar aqui Ó Metade de 18 E 18 Como eu aumentei Um centímetro No meu busto A manga não vai bater Eu não tenho que olhar A manga Ver se vai estar Certinho Quanto que eu tenho que Aumentar em cada lado Da manga Isso tem que ter A maldade Porque essa manga aqui Que eu estou fazendo É uma manga Para o meu busto justo Então aumentou um pouco O busto Aumentou um pouco A manga E vamos assim Só que o que que acontece Se aumentou Ah não Não é essa aqui Então vamos aqui Para a cava Se aumentou a cava Teoricamente Tem que aumentar A curva da cava Que a gente vai medir A minha Sempre dá 20 Aqui Vamos ver Quanto que vai dar Aqui agora Então eu pego nessa ponta E nessa ponta aqui Tá vendo Deu 20 e meio Vou subir Para 21 Porque é mais fácil Achar metade de 21 Do que 20 e meio Metade de 21 é o que? 10 e meio Mesma coisa 10 e meio Difícil de eu achar a metade Subo para 11 Então eu venho aqui E vou colocar o que? 11 Deixa eu empurrar Para vocês enxergarem Vou colocar 11 E a metade de 11 Que é 5 e meio Aqui eu posso Achar quebrado Eu não posso Achar quebrado aqui Então não tem como Colocar 10 e meio E 5,25 aqui Mas tem como Colocar 11 Que é inteiro aqui E a metade quebrada aqui Então aqui ó 11 5 e meio Porque no meu caso Sempre dava 10 Como ali aumentou Teoricamente aqui Tem que aumentar Para caber Naquela curva Da cava O que que eu faço? A dobra está aqui Então daqui Para cá Eu vou aumentar 1 centímetro Aumento 1 centímetro Ou você usa A curva francesa Ou a mão Eu prefiro a mão Então vem aqui Passa aqui Morre aqui Vem aqui Agora vai passar no meio Vai morrer aqui Tá? Pronto Eu fiz a minha cabeça Da manga O que que acontece agora? Agora eu vou colocar a medida Que eu quero da minha manga O comprimento dela Quero 15 Vem Marca o 15 Marquei 15 Agora eu vou olhar A largura do meu punho Que é 30 Como está dobrado Eu coloco a metade 15 E faço o que? Isso aqui Deu um biquinho Deu? Só que como Essa manga não vai ter bainha Ela vai ter um outro punho Aqui Um punhozinho Então eu não preciso preocupar Que eu vou colocar o punho De acordo com o que está aqui Mas A manga Ela é franzida Só aqui em cima Então Vamos cortar a manga aqui Cortar ela dobrada Eu corto a parte de cima Que é a parte das costas Depois eu venho e corto Essa parte aqui Que é considerada a frente Então eu sei que aqui É a frente Por causa dos riscos E aqui sem nada É as costas Então vamos lá Frente Costas E agora Eu vou precisar de papel Tá? Isso aqui vai dar E cola Porque nós vamos cortar a manga Como é que nós vamos fazer? Eu quero o franzido só No topo Só no topo da manga Então ela vem aqui Vou descobrir metade aqui Aqui é 5 Então a metade aqui é 2,5 2,5 aqui Conferir aqui 2,5 aqui O que nós vamos fazer? Aqui é o meio da minha manga Certo? Eu vou fazer como se fosse Uma curva aqui Venho E subo aqui E vou fazer a mesma coisa Aqui Vocês viram o desenho Que eu fiz, né? Mais ou menos Esse desenho Que você tem que fazer E vou vir aqui Cortar, ó Corto no meio Sem destacar, tá gente? É só Até quase ele soltar Mas não soltar É a mesma coisa aqui, ó O que que eu vou fazer? Eu vou colar ele aqui Vou aproveitar esse papel Eu vou colar a base aqui embaixo Eu só vou deixar ele reto aqui Pra eu ter um referencial Pra ela não ficar torta Porque esse papel aqui embaixo Tá torto Então eu venho E dou uma colada Na minha base Colei O que que eu vou fazer? Eu vou abrir Tá vendo essa linha aqui do meio? Deixa eu Tá vendo essa linha daqui do meio? Eu vou esticar ela Até ali em cima Bem no meio Estiquei, ó O que que eu vou fazer? A distância daqui até aqui E daqui até aqui Tem que ter 4 centímetros Então eu venho Organizo Abro aqui E vou medir 4 centímetros Vamos ver se vai dar 4 centímetros 4 centímetros aqui, ó Então 4 centímetros é aqui E o outro 4 centímetros é aqui Então marquei E eu tenho que colocar a minha manga até aqui, ó Colo E faço a mesma coisa com a outra Venho E colo O que que vai acontecer? A parte de cima cresceu E é essa parte que eu vou franzir Só que aqui o papel ainda não deu Deixa eu fazer uma emenda Pra não desperdiçar papel Deixa eu colar aqui Colei Então O que que eu vou fazer? Depois que eu abri 4 centímetros Então a gente quer 4 E aqui 4, ó Essa distância aqui, ó 4 centímetros, tá? O que que eu vou fazer? Eu pego a curva francesa Ou a mão mesmo E venho refazendo Tá? A curva aqui Da cabeça da manga Então eu sei que aqui Eu vou franzir, tá? Vou marcar um pouco mais abaixo Então esse tanto Eu vou franzir Para caber Como A manga, ela abriu Isso aqui abriu também Então não tem que preocupar Se ele vai dar ou lá Dar ou não na cava Porque tá bem aberto Se fosse uma manga normal Sem franzir, sem nada Eu teria que olhar nas cavas Da minha frente e costas Da minha blusa Pra ver se tá batendo Então essa aqui é a manga Vou cortar duas vezes Pronto A manga Agora a gente vai Pro punho Então aqui tá o papel Pro punho, gente O que que acontece? O meu punho Eu vou fazer ele dobrar Então vou colocar aqui Só pra alinhar Então dessa linha pra cá Eu vou fazer meu punho Meu punho normal Ele tem 15 centímetros Então vem aqui Vou marcar 15 centímetros Então ele tem 15 centímetros E eu quero saber A largura que eu vou querer De punho Eu quero 4 centímetros Que eu acho que é bem fofo Se você quiser mais largo Olha aqui Você também pode Isso aí também é opcional Vem aqui E fiz Esse É o meu punho Da metade Da minha manga Então aqui ó É a dobra Do tecido Só que esse é o punho Sem nada E lá Ele tem Botão Então eu vou aumentar o que? 2 centímetros Pro meu botão Então meu punho De 15 Ele vai ter 17 Pra causa do transpasse Do botão Tá? Então aqui vai ter Dois botãozinhos Maravilhosos Bonitinhos E aqui é o meu Punho Ó Certinho O punho Vai tá na dobra do tecido E eu vou precisar dele 4 vezes Por que 4 vezes? Porque frente Forro pra um lado Frente forro pro outro lado Se ele vai ter abertura O que que acontece? No meio aqui da minha manga Eu vou abrir Uma abertura De mais ou menos 6 centímetros Aqui Aí Depois eu colo O resto de papel Que ficou faltando Da manga Então aqui gente Vai ter uma abertura Aqui ó Deixa eu abrir aqui Só pra vocês verem Vai ter uma abertura Aqui A gente vai colocar Um biezinho Bonitinho E o punho Ele vai vir Fechando Até aqui Pra abrir E a gente colocar Botões Tá? E é só isso Tá gente? Qualquer dúvida Vocês já sabem Vou colocar lá nos comentários Que eu vou responder todos Mas é só isso O mais diferencial Da modelagem É a manga Com aberturinha Aqui Que a gente vai colocar Um punho Mas é muito tranquilo O tecido Que eu vou usar É um tecido fino Mas se você quiser Usar ele mais encorpado Também Não vai ficar feio não Tá? E é só isso aqui ó Frente Frente e costas ali Mais a manga E o punho da manga E pra fazer o laço Que nós vamos precisar Eu tô aqui com minha folha Ela tem 60 centímetros O laço É 1,20 Só que ele é no viés E aqui como tem 60 Eu vou fazer só a metade dele Que lá no viés Eu faço a metade de um viés Metade de outro E costuro aqui na Na onde que vai ser A metade do decote Então vamos fazer o seguinte A minha folha Ela tá cortada Eu vou deixar ela reta aqui Já vou deixar Como se tivesse dobrado Mesmo a gola Como se ela fosse A parte de cima E eu escolhi Colocar 4 centímetros Só que Eu já vou colocar Na gola A margem de costura Pra ficar mais fácil Cortar no viés Então de 4 Vai pular pra 5 Porque é 1 centímetro De costura Então eu vou marcar Aqui tudo ó Então 5 centímetros Aqui com o papel dobrado Porque eu quero Que a grossura Seja de 4 centímetros Tá? Eu quero que tenha 4 centímetros A grossura Do meu lacinho É opcional também Tá gente? Se você quiser Com outra largura Você pode colocar Então ele aqui dobrado Ele tá com 5 Aberto Deixa eu cortar aqui Ele vai ter 10 Porque eu já tô colocando 1 centímetro de margem De costura Dos dois lados do laço E tô fazendo Em 60 centímetros Porque lá Eu não sei se meu tecido Vai dar pra fazer 1 metro e 20 No viés Certinho E laço assim A gente não faz Com o viés contínuo Tá? A gente faz Com o viés normal Então ele vai ter Essa grossura lá E vai tá no viés Assim ó Como O tecido vai tá assim Essa lateral do tecido Vai ser o fio Do tecido Então lá Eu vou colocar Ele assim ó Como se fosse Minha escada subindo Porque assim Estarei cortando No viés O viés sempre É cortado na diagonal E o tecido É sempre cortado Assim Em pézinho No fio do tecido Ou Assim deitado Nós vamos cortar Assim ó Tá vendo como é que 60 centímetros Já é grande Então se eu conseguir Cortar dois pedaços Assim De um do lado Do outro Eu junto um no outro E faço o laço E é só Isso pro laço Tá gente Então escreve aqui ó Ele vai tá no tecido dobrado Se eu conseguir No tecido dobrado Vai ficar perfeito Aí eu consigo Os dois 60 Senão Ele é aberto Um Outro Mas lá na costura Vocês vão ver E é só isso gente Fiquem com Deus Beijos Até a próxima E tchau